Você se sente inferior às outras pessoas porque não consegue gerar um filho biológico? Eu sou Rubiane Pilate, e você, já encontrou seu psicólogo? Hoje, nesse vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre como a psicologia me ajudou a superar tudo isso. Então, se você vem se sentindo para baixo, inferior às outras mulheres, às outras pessoas, pode ser que você esteja com um problema na autoestima. Autoestima é uma coisa que a gente forma ao decorrer da vida. E hoje, nesse vídeo, nós vamos tentar formar, desenvolver e fortalecer a sua autoestima. O que é autoestima? Então, a autoestima não tem nada a ver em você se achar feio, se achar bonito. A autoestima tem a ver com o valor que você se dá, a estima que você se dá. Então, isso é formado durante toda a nossa vida. Como nós somos bebês, nós já começamos com aquelas pequenas descobertas, pequenas conquistas. E ouvimos encorajamento, ouvimos pequenos reforços, sejam eles positivos ou negativos. Isso, ao longo da nossa vida, forma a nossa autoestima. Aí, o que acontece? Chega uma parte da vida que a tua autoestima fica abalada, por exemplo, porque você descobre-se infértil. Ah, eu não consigo gerar filha agora. Então, a tua autoestima, ela fica um pouco abalada. E o que acontece? Quando as pessoas têm autoestima abalada, a gente diz que ela está emocionalmente doente. Isso vai atrapalhar em tudo, tá? Nos relacionamentos, em várias coisas na sua vida, certo? Então, eu vou te contar nesse vídeo o que eu fiz, tá? Algumas estratégias que eu fiz ao longo dessa época toda que eu me descobri infértil. Primeiramente, então, você se acha menos que as outras pessoas, porque você não consegue gerar filhos biológicos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se valorizar, certo? Conhecer nossas habilidades, saber o que nós temos de bom, nos colocar em primeiro lugar na nossa vida. Tá? Hoje, agora, se eu pedir pra você fazer uma lista com as três principais prioridades da sua vida, você estaria nessa lista? Você estaria ali, entre as três? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Por quê? Porque a gente não tem o costume de nos colocar em primeiro lugar na nossa vida. Então, nós precisamos mudar isso, certo? Primeira coisa pra nós mudar isso. Nós vamos ter que desenvolver o amor próprio, tá? O amor próprio, ele não tem nada a ver com egoísmo, tá? Se amar, se cuidar, não é egoísmo, certo? Nós vamos ter que ver as prioridades, as nossas necessidades e nos colocar como prioridades, certo? Vamos tentar, no maior tempo do nosso dia, tentar manter o equilíbrio, certo? E não, dependendo do que acontece no nosso dia, nós, vamos dizer, perder esse equilíbrio. Vamos tentar manter sempre esse equilíbrio, tá? Nós somos autores da nossa própria história. Nós não podemos terceirizar uma coisa tão importante que é a nossa felicidade. Primeiramente, temos que acreditar em nós, né? Então, você acreditando em você. Já é o primeiro passo pra se colocar lá. Segundo, não se compare a outras pessoas. Então, você vai pensar assim, ó, fulana tem cinco filhos, a vizinha tem três filhos, ai, eu não tenho nenhum filho. Então, primeiro, comparação sempre gera diminuição. E, normalmente, a diminuição, ela é do teu lado, tá? Então, assim, não adianta você ficar se comparando. A gente não vai começar a se valorizar a partir de agora, certo? Então, assim, a única comparação que nós vamos fazer é com nós mesmos, tá? Então, o que nós podemos comparar? Ah, quando a gente vem evoluindo ao longo do tempo, o que eu era ontem, hoje sou melhor, tá? Então, sempre hoje melhor do que ontem. Essa é a única comparação que nós vamos fazer. Terceiro, pare de viver no seu passado. Quando nós temos um passado muito triste, doloroso, nós temos que pensar assim, daqui pra frente, né? Vamos dar tchau pro passado e daqui pra frente, vamos até cantar uma musiquinha pra ele, ó. Que tal? Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudades pra quê? Quero ser feliz, bye, bye, tristeza, não precisa voltar. E você pode ainda dar outro recado pra ele. Você vai dizer passado, eu não vivo mais lá. Pronto, tá dado o recado. Quarto, fique longe de pessoas negativas, pessoas que sugam a tua energia, tá? Então, pessoas negativas, você já vai selecionar e já vai, ó, se distanciar, tá? Só que você vai cuidar uma coisa. Cuidado pra pessoa negativa não ser, muitas vezes, você. Então, se for você, você vai dar tchauzinho pra tua versão negativa, certo? E daqui pra frente, você vai tentar ver o lado positivo das coisas. Será que você consegue? Quinto, estabeleça metas por você, tá? Você não é o que te aconteceu, você é o que você escolheu se tornar. Então, vamos sair da zona de conforto? Você precisa fazer isso por você. Estabeleça metas daqui pra frente. Sexto, foque nas suas forças, tá? E não nas suas fraquezas. Eu não tô dizendo aqui que você não pode ver o todo, que você não vai ver as suas falhas. Não, você vai ver o todo, vai ver as suas falhas, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu digo pra você assim, foque nas suas habilidades, no que você faz de melhor, o que você faz com a maestria, tá? Se eu te perguntar agora, as suas cinco maiores forças, você conseguiria me falar? Eu não tô falando nem três, nem quatro. Tô falando cinco ou mais. Será que você já prestou atenção nas suas forças? Vamos, bora elencar aí, cinco forças, então, as tuas maiores. Sétimo, não se preocupe com o que os outros vão falar, tá? Ou com os conselhos que os outros vão te dar. Eu mesma já sofri muito com isso. Hoje, o que que eu faço, né? O que que eu fiz lá quando me descobri em Ferti? Eu ouvia, assim, as coisas, né? Não ia deixar de ouvir, só que eu filtrava, tá? Eu pegava somente o que fazia sentido pra mim, tá? O que eu não me conectava, eu deixava de lado. Então, é isso que você vai fazer a partir de agora. E agora, eu vou propor um exercício pra você, tá? Eu gostaria muito que você escrevesse uma carta pra tua infertilidade, tá? A escrita, ela é uma ferramenta muito poderosa quando a gente escreve e consegue expressar as nossas emoções mais profundas, tá? Organizar os nossos pensamentos. Então, escrever, ele se torna terapêutico. À medida que você permite expressar sua emoção mais espontânea e autêntica, certo? Então, vamos lá. Eu vou deixar pra você alguns tópicos pra você se inspirar na tua carta, tá? Então, primeiro, desabafe livremente, tá? Aqui não cabe julgamento. Então, você vai desabafar livremente, tá? Escreva todas as suas dores. Conte a sua história. Reviva as suas memórias. Cria um momento com a sua infertilidade. Aproveite esse momento pra soltar tudo que te aprisiona, tá? Aproveite esse momento. Seja 100% autêntica nas tuas expressões, tá? Tu vai colocar ali também o que significou e o que significa a infertilidade pra você, tá? E o que que você vai fazer com essa carta, tá? Você pode fazer, você pode ficar bem à vontade pra fazer o que você tiver à vontade, tá? Se você quer guardar ela pra ler mais tarde, pra ler mais pra frente, você guarda. Se você sentir vontade de queimar ela, você queima, tá? Se você sentir vontade de mandar ela pra mim, eu vou ter o maior prazer em ler a sua carta e saber da sua história, tá? O meu e-mail, ele tá aqui embaixo. Você pode ficar à vontade se quiser me mandar o seu exercício. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com o conteúdo desse vídeo. E eu te convido pra se inscrever no canal e encontrar o seu psicólogo. Para que você possa acompanhar o trabalho de todos esses psicólogos que fazem parte desse projeto tão bonito. Caso você queira saber mais sobre o meu trabalho, os meus dados vão ficar embaixo da descrição desse vídeo. Até a próxima!